O gol do Flamengo vem gerando muita polêmica. Calma, não foi o primeiro gol e nem o segundo. Ou melhor, poderia ter sido o segundo gol ontem no jogo contra o ataque de Paraná na Arena da Baixada. Se mais nada, deixa o likezão e se inscreve no canal. Pois bem, a câmera que tinha sido utilizada é aquela mais para o lado mais próximo ao gol, né? Que o VAT traz sozinhos e foi tudo mostrado no telão. Aquela câmera parece muito que o Gabigol não está impedido estar atrás do Thiago Elen. Mas nessa câmera aqui, que é a câmera 1 do VAT, que mostra o impedimento no gol no lado de Gabigol em Atlético e Flamengo. Está aqui o lance. E eu ainda tenho dúvidas, na moral. Mas, tipo assim, porque aqui está claramente o braço dele está na frente. Agora eu tenho dúvidas quanto ao ombro. Não sei. Mas se o VAT deu nesse ali lá, pegou o que ele estava impedido, enfim. A CBF não utilizou essa câmera, pois entende que é mais difícil traçar as linhas por sobreposições. É o que informa ali o Rodrigo Matos. E, de fato, né? Se isso aqui fosse mostrado no telão, talvez os jogadores do Flamengo não teriam tido essa revolta nem o próprio clube, nem a torcida. Mas está aqui a câmera 1 do VAT. A câmera 2, você já vira aí nos outros vídeos. Se não viu, vai lá ver.